Fala! Fala! Fala galinha do youtube que fala Gustavo Guilherme Fala galinha do youtube que fala Gustavo Guilherme Pronto! Fala alto, véi! E bom galera, tamo com mais um vídeo no canal do Gustavo só que eu to falando porque ele fala muito mostrando a casa mostrando casa de Gustavo só uma parte do meu quarto você não tem computador você tem a você tem você tem negócios eu fudo porque você não faz você não grava vídeo de eu já tenho já tinha só que tá estragado o computador tá estragado ele não faz vídeo disso porque ele só faz dois quase e nós vamos falar por aqui nós só mostramos isso e falou tchau que você comente esse vídeo e deixe seu like tchau 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 tchau